Estudo de viabilidade do projeto, como fazer e o que deve conter esse estudo de viabilidade, né? Uma coisa que você tem que ter em mente é que o estudo de viabilidade deve ser o mais realista possível. Não adianta você ficar inventando coisa que depois não vai ser realizada. Tem gente que quer fazer um estudo bonito, convincente, enfim, coisas que vão ser mirabolantes ali mesmo em termos de receita, em termos de custos não realistas e depois na hora que você vai executar o projeto isso dá problema. Então, um bom estudo de viabilidade, ele deve pensar em alternativas, quais são as formas que eu posso resolver aquele determinado problema, ele deve pensar em todos os cenários de custos, então eu tenho custo mais caro, tenho variações de câmbio, tenho uma série de coisas que precisam ser incluídas e ele deve pensar também nas estimativas de tempo, porque este é um grande erro. Muitas vezes o nosso projeto ele é viável, vai ter uma receita, ele tem um custo que é adequado, mas se você atrasar ele muito no tempo, você perde o timing, você perde o timing, você perde a receita e além disso, isso prejudica não só o fluxo de caixa, mas o retorno do investimento do projeto. Portanto, resumindo, estudo de viabilidade, cenários, precisos de alternativas de implementação, estimativas de custo e estimativas de tempo muito bem feitas, é isso aí.